Meus lindos, estamos com o grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial, quando tiver lançamento. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui com um vídeo muito interessante, que é um vídeo que mostra como que é o rosto dos NPCs de Elder Ring. Muitos NPCs, obviamente, eles possuem uma máscara, uma armadura tampando o rosto. Em nenhum momento, alguns são possíveis de você ver qual é a verdadeira afeição do personagem. Mas tem um molde, um desenho por trás desses personagens. E tem coisas bem curiosas que a gente pode aprender, descobrir aqui, com base nisso. Então, esse vídeo aqui é da Azul e The Witch, que é um modder, que sempre traz muitas coisas interessantes. Então, é só procurar o vídeo aí, beleza? E vamos falar disso aqui. E antes, eu quero falar também, se você quiser, ó, essa blusa massa aqui, ó. A blusa Souls e várias coisas de Dark Souls aí. Acessa o link que tá na descrição da Kubo Geek, da nossa caixa, beleza? E vambora, então, pro vídeo. Bem, vamos começar aqui, né, com a Tenef. A gente tem o rosto dela aí. Ela usa o molde, a maioria usa o molde padrão, né, do que você tem do construtor de personagens, tá? Não é nada muito diferenciado, não. Pra mim, ela era loira, né, mas, sei lá, ela combina uma masculina. Temos o Varré. O Varré tem essa marca aqui na testa. Ele fala aqui que aparecem alguns outros NPCs que te invadem. Então, não é algo obscuro, nada por trás do personagem, eu acho que não. Temos o Célovis. O cara é o maior velhão, né? O maior coroão, traidor safado. Interessante o rosto dele. Aí temos o Petsch. O Petsch não precisa muito, né? Já pensou que tem uma máscara por debaixo do Petsch e ele tem cabelo? Temos a Rieta. Interessante que fala que ela é cega, mas ela não parece ser cega. Porque tem um outro NPC que é cego, de fato. E a gente vê isso, né? É curioso. É o Edgar. A barba massa aí, aquela barba de respeito. Temos o Jaren. Olha que interessante o Jaren, cara. Ele, cara, ele é um coroão. Ele tem marcas de guerra e tem uma marca que, tipo, cortou o olho dele. Muito da hora isso. E, tipo, não mostra em nenhum momento, mas tem esses detalhes curiosos, né? Tipo, tem uma marca aqui que ele machucou o olho. Ele é um guerreiro. Faz sentido ele ter algumas marcas de guerra. Né? Ele lutou lá do General Radan já, né? Foi um generalzão. Tem Maria. Essa daí a gente já viu o rosto. Cabelo dela, se você for ver, é igual da mãe dela. Só que loiro. Dialos. Daí a gente já viu o rosto. Bem, bem, bem normal. Essa aqui é a Lany. Aquela NPC que era encontrada morta na quest dele. Que ele acha o caderno dela lá. E culpa lá. As pessoas e tal. E a gente quase não vê direito. Eu não lembro de ter olhado se tinha alguma coisa. Um rosto, um detalhe. Mas tá aí puxado o detalhe. Do rosto, né? Com o cabelo parecida. Temos a Selen. A Selen é bem legal, ó. Esse é o rosto da Selen. Acho a Selen bem bonita, velho. Na real. Só que olha que legal. Existe um momento da quest da Selen? Se você não fez. Que você precisa achar um novo corpo pra ela. Então você acha um novo corpo pra ela. Só que esse novo corpo que tu acha. Também tá usando máscara. Só que olha que interessante. Esse novo corpo possui um rosto diferente. É levemente diferente, cara. É um detalhe bem engraçado. Se você for ver. Porque... Eu vou colocar aqui um antes e depois pra gente ver. É um detalhe bem engraçado. Se a gente for ver. Porque tipo... A gente nunca vai ver. Mas o jogo viu que era um corpo novo. E eles tiveram esse pequeno trabalho de mudar o rosto. É parecido até, né? Mas tem uma diferença. Seja na cor de pele. Seja no... No... No olho, né? O olho é mais caído. O formato do... Do queixo. Então foi bem legal isso que eles fizeram, né? Só de você trocar de corpo. Eles não colocaram o mesmo molde de NPC. O Yura... Olha a cara do Yura. Ele parece um indigo, cara. Que bizarro. E ele tipo... Ele é tomado pela chama do Causa. Que faz parecer mais louco com esse cabelo todo na cara. E ele não muda o rosto quando muda de NPC, né? Porque o Yura ele vira o recipiente lá do Xabriri. Só que aqui nesse caso ele não muda. Porque é o mesmo corpo, né? Então tipo... Ele não é um corpo diferente igual a série. Então esse é muito legal. Porque aqui eles não mudaram. E na série eles mudaram justamente com o novo corpo. Eu achei muito interessante isso. Ele tem cara de doido, né? Aí o Di... O Di parece um... Um albinão, né? E aí temos o irmão dele. Obviamente irmão geme, então... Igual... Ah, é só um detalhe. É que isso aqui que tá do lado é que meu webcam tá tampando, tá? Se vocês quiserem depois acessar o vídeo na íntegra. Isso aqui são todos os valores. Se você quiser fazer o NPC igual no jogo, tá? Vocês só vão ter que traduzir aqui. Ou colocar o jogo em inglês pra fazer. São todos os números na hora da construção do personagem. A Rodericka... Esse é um personagem que a gente já viu, né? O Kenneth... Então você pode refazer esses personagens se você quiser, tá? É bem interessante. A Fia... É bem interessante. A Fia é loira. Eu não imaginava ela loira. Porque ela é uma parada toda dark e tal. Eu não imaginava o cabelo dela preto. Não sei porquê. Mas bonita também. O molde da Fia. Agora você pode ver o rosto da primeira moça que abraçou você na sua vida. Olha que maravilhoso. Que maravilhoso. Dung Eater. Cara... O Dung Eater eu achei muito da hora. Porque combina com o personagem. É um rosto meio, tipo... Um rosto mais bruto. Sabe? Combina com a armadura dele. Que ele é todo brutão e tal. Eu, tipo... Achei que combinou horrores com o Dung Eater isso aqui. Combina muito, 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 muito. Né? Ele tem um olho bem pequenininho. Ele lembra um... Um monstro que tinha no Berserk. Aquele olho bem pequenininho assim. Né? E o rosto mais quadradão. Cara, bem da hora o visual do Dung Eater. Me impressionou bastante. Parece que eles queriam revelar o rosto em algum momento. Porque ficou bem da hora. Gideon of Nier. O cara é um velho caduquerimo. Tá quase, quase, quase ali já. Do pezinho do caixão, né? Muito velho. Eu não imaginava ele velho assim. Mas é aquela cara que tem muito conhecimento. Sabe e tal. Então combina até com ele. Mas eu não imaginava tão velho assim. O Roger. Que a gente vê o rosto. E aí a gente tem agora o cabelo dele como é que é. Nós temos o Ben Howe. Outro NPC que a gente já vê o rosto aí. A gente pode ver mais de perto. Big Boggart. Aí, cabelo massa. E aí temos o carecão Thops. E careca. Tem um cabelinho, coitado. Chegou, chegou. Ah, é a Nefeli. Vamos ver o rosto da Nefeli. Interessante. Legal ver ela com o cabelo assim. A gente tem uma visão diferente. Esse é um NPC que não aparece dentro do jogo. É muito bonito não, né? Eu acho que você achava bonito. Não achei não. Era uma quest que envolveria sonhos. Que foi cortada do jogo. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre essas quests cortadas. Essa aqui é a... A leitora de dedos, né? A dama do Vike. A gente só encontra ela falecida já no jogo. Com um item pra pegar. Tá? E ela era a dama de dedo do Vike que perdeu. Aqui. Foi o que eu tinha comentado. No caso, ela realmente é a dama de dedo. Ela é cega. A gente consegue ver pelo olho. Eles atentaram nesse detalhe. Já aqui. Na... Na outra personagem. O que é o nome dela? Eu não vou voltar nela aqui, não. Mas enfim. Na que... Na Rieta. Lembrei. Ela não é. Eu arrisco a dizer que é pelo fato de que aqui. O rosto tá aparecendo. Da Rieta o rosto não aparece. Então eles falaram. Não. Vamos colocar ela cega. Porque ninguém vai ver. Né? Ninguém a princípio vai ver. Nesse caso, eles se atentaram a esse detalhe. De colocar ela com o globo colar. Assim. Dando a entender que ela é cega. Né? Tem outra dama que a gente encontra no festival do Radan. Essa daqui. Ela tem visão. Tá? Olha. O Encha. Que é sempre coberto de armadura. E é isso aí. O cara é cinza, né? O cara é simplesmente cinza. É a vida. É assim mesmo. O Bok pode ser renascido como humano. Aí ele fica dessa forma. Nós temos a Miricente. E ela muda o rosto, né? De acordo com a quest. Então ela fica primeiro com esse cabelo. Depois acho que ela fica com aquela marca lá no rosto. Você dá a prótese pra ela e tal. E ela dá uma mudada. Brabo, 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 brabo. Nós temos o Gory. Que também faz parte da quest dela. É um velho cheio de marcas no rosto de sardas. Carecão também. Nós temos o Corrin. Que tem um cabelinho. Cara, o Corrin é engraçado. Que ele me parece um personagem da Disney. Com esse olho assim. Ele tem um olhão assim. Não parece que ele desenha animado? É curioso o rosto dele. Tá, aqui a gente tem uns NPCs que... Que são usados como Summons. Tá, os Summons de... De cinzas, né? As cinzas que você pode sumonar. E a gente tem algum desses rostos. A Dolores, por exemplo. Se vocês usaram algum desses. Tem um tipo, o cara do Jarro. Que, né? Parece ser uma Druga. E é isso. Basicamente, né? É esse aqui. O rosto dos NPCs. É bem da hora, cara. O meu favorito foi do Dung Eater. Que eu achei que combinou muito, cara. Eu achei o Dung Eater muito brabo. Muito brabo o Dung Eater. E é isso, né? Tem os valores aqui do lado, guys. Vou até mover aqui. O que vocês podem fazer. Mas não façam pra esse vídeo. Porque eu não tinha onde colocar o webcam, né? Vá no Zully The Witch lá. E coloca o título que vocês vão achar. Qualquer coisa eu deixo na descrição pra vocês. E você pode pegar esses valores aqui. E tentar fazer o seu próprio personagem que você quiser. Você pode fazer a Sally. Que é bonita e tal. Até os NPCs que são bem bonitos. Você pode tentar fazer. A Félia é bonita também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa curiosidade aqui maravilhosa. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no Popô. Tchau.